Já pode sair, eu quero dar bom dia a vocês que nos visitam, a vocês que nos acompanham, quero mandar um abraço especial para o meu amigo Dr. Gerson, Kyla e Keilin, são membros do Bom Retiro, mas que moram lá na Bahia, estiveram nos visitando aqui, estiveram com a gente na última quinta-feira e para todos vocês que nos seguem pelos canais do YouTube, que nós compartilhamos a nossa fé e a Palavra de Deus. Hoje também é dia de ceia do Senhor e eu quero trazer aqui uma mensagem da igreja que está tão bonita, o povo com a camisa do Brasil, alguns já foram votar, outros ainda vão votar e eu quero tratar do mesmo assunto que eu tratei na semana passada, mas eu quero continuar e dar uma direção diferente daquilo que a gente viveu. Existe algo hoje chamado cultura do cancelamento. Na última entrega do Oscar, aquela festa que é feita para premiar os melhores filmes, as melhores produções cinematográficas, um artista famoso, eu gosto muito dele, chamado Will Smith, ele se irrita com uma piada de um outro artista engraçadinho, chamado Chris Rock, ele então dá uma bufetada, ele dá um tapa na cara desse outro artista e a partir daí ele é cancelado. Os filmes dele são cancelados, a Sony que tem um contrato com ele, avisa que um lançamento foi adiado, a Disney também cancela um filme pronto, a própria Netflix que já tinha uma série que ia dobrar, ia fazer uma segunda do ano de série, ele também cancela, ele perde um monte de seguidores e ele então é massacrado, ele é linchado porque naquele momento ele se posicionou de maneira estranha e hoje acontece de muitas formas, você dependendo do que você fala, gente que é pastor, dependendo daquilo que você e da forma como você se posiciona um político, uma pessoa da sua família, a maneira como ela fala, que ela trata, pode surpreender e ser surpreendido com essa cultura do cancelamento, tem gente se cancelando dentro dos grupos do WhatsApp, eu li uma reportagem essa semana que mais de 50% do povo brasileiro deixou de se posicionar politicamente nas redes sociais por causa das agressões, por causa dos cancelamentos, por causa do linchamento público que sofre ao tomar a posição de um lado ou de outro, nós temos vivido um tempo de tensão e eu quero trazer hoje para o dia da ceia do Senhor uma palavra de alívio para o teu coração, especialmente uma palavra de perdão e nós vamos começar exatamente onde nós paramos na semana passada o rei publicou um decreto, exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro que representava aquele governo, aquele rei, quando ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais de acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado de acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente era a maneira de cancelar naquele tempo quem é que você não concorda comigo? você discorda de que nós somos perfeitos, de que nós somos assim, brilhantes então, você vai para a fornalha ardente existem piadinhas, existem memes acontecendo em todos os grupos de whatsapp eu recebo e tento pacificar pelo menos alguns grupos dos quais eu mesmo sou líder até mesmo dentro da igreja eu tento acalmar, esfriar os ânimos e manter o povo de Deus dentro de uma regra de boa convivência hoje existe uma cegueira nacional do mesmo estilo e a mesma doença que atacava o povo de Deus naquele tempo quem afirma estar na luz mas odeio o seu irmão gente, eu odeio aquele irmão, ele vota num partido, ele vota num presidente ele vota, ele tem uma idolatria política é insuportável eu não sei como ele pode votar nesse sujeito eu odeio aquele que diz que está na luz mas odeia seu irmão continua nas trevas você crê que a Bíblia é verdade? eu vejo inclusive irmãos próximos a mim se referirem a outros irmãos que também são crentes são crentes mas que são de partidos adversários de lados opostos de maneira muito cruel colocando apelidos horríveis é condenando eles a um uma chacota ligada a perversões malignas quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas os cegaram paixão cega cega gente aquele amor que não consegue mais ouvir ninguém cega quando você está apaixonado você não vê defeitos quando você está apaixonado você tolera os enganos quando você está apaixonado você não enxerga as feiuras quando você está apaixonado você não percebe cicatrizes você está apaixonado e ainda que todas as evidências apontem contra aquilo que você está apaixonado você diz não você está errado eu estou cego porque eu estou cego eu amo alguém e odeio outro alguém eu amo essa pessoa mas eu sou crente e digo que estou na luz mas eu sou incapaz de enxergar é uma cegueira nacional irmão brigando com irmão pai tirando filho do grupo de whatsapp filho parece até que nós chegamos e já estamos no dia de fim quando diz que o amor de muitos esfriará os filhos se levantarão contra os pais e os pais se levantarão contra os filhos você tem alguém na sua família que excluiu ou que se excluiu que não aguentou mais sabe como é que funciona a sociopatia dentro dos grupos de whatsapp quando alguém não aguenta mais ele vai faz um xingamento promove uma agressão coloca lá umas figurinhas de meme e fala fui saí do grupo como quem diz eu falei tá falado um ponto final e pra mim acabou a internet as redes sociais os relacionamentos promovem um tribunal aonde você é juiz e essa justiça se torna implacável não julguem para que vocês não sejam julgados pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho Jesus está falando de gente cega de gente que só consegue enxergar o problema na vida dos outros e aí a gente se compara e diz não mas aquele candidato que você ama que você idolatra e aquela bandeira partidária que você está endeuçando que você está canonizando você não consegue perceber porque há uma trave no teu olho e essa trave conspira para que você não consiga enxergar o que você tem de errado mas coloque uma lupa sobre a vida daquele que você odeia essa essas pessoas que se posicionam acabam sendo vítimas de um atropelamento eu era garoto e eu estava com a minha mãe no centro da cidade do Rio de Janeiro nós tínhamos ido ao médico levar um irmão e nós fomos de ônibus tinha um ponto final no centro chamado castelo era o lugar era o ponto final que era do Rio de Janeiro sabe disso é o castelo e de repente alguém começou um tumulto e uma confusão e gritaram assim ó pega ladrão gente aí você vê um rapaz correndo no meio da multidão e alguém dá uma banda nele faz ele tropeçar ele cai tenta levantar um segura outro segura e de repente aquele homem começou a ser linchado as pessoas que passavam nem viram se ele era ladrão ou não era ladrão gente aquele moço apanhou apanhou foi a primeira vez que eu vi uma arma de fogo sendo disparada de repente chegou um policial e fez um disparo pro alto que naquela época podia hoje é crime então ele dispara aquela multidão para aquele moço todo ensanguentado descabelado rasgado foi linchado por um motivo aparente uma acusação aparente mas o tribunal já tinha decidido que ele devia apanhar os mestres da lei os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério fizeram-na ficar em pé diante de todos envergonharam ela e disseram a Jesus mestre esta mulher foi surpreendida em ato de adultério na lei Moisés nos ordena apedrejar as mulheres e o senhor o que diz aí vai depender da lei do teu coração pessoas culpadas não tem misericórdia eles tem pedra na mão eles tem um martelo de juiz na mão para condenar se é culpado pessoas culpadas não tem compaixão pessoas culpadas passam os outros pelo filtro do seu próprio coração quando eu sou culpado eu acho que todo mundo é culpado quando eu na minha dor no segredo do meu passado que promoveu algo que me envergonha fui eu que peguei o que acontece comigo? eu não tenho compaixão de ninguém mata Jesus fala seguinte para eles aquele que não tem culpa aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra quando nós somos agredidos hoje uma minoria oprime a maioria a mídia ela é desse tamaninho nós somos hoje 220 milhões de brasileiros é um povo em sua enorme maioria conservador mas a mídia desse tamaninho faz com que o conservadorismo seja um crime o que você disse isso? houve pelo menos a primeira leitura que eu fiz um repórter de um jornal esportivo que foi mandado embora porque ele fez ou ele comunicou alguma fala até onde eu li homofóbica o jogador da seleção de vôlei Maurício ele foi contra a publicação de um gibi de uma revista que tratava da questão da ideologia de gênero ele foi retirado do clube dele ele perdeu o patrocínio ele perdeu os contratos e ele foi cancelado dependendo da maneira como você fala hoje aquilo que você fala pode tornar você xenófobo misógino racista você dependendo da maneira a gente fica tão cheio de dedo que não sabe como vai comunicar a nossa fé e aí aparentemente existem temas que ficam proibidos dentro da igreja em que você não pode tratar apesar de haver uma lei clara um conselho de Deus absolutamente límpido a respeito dessas coisas quando a gente fala sobre cancelamento o cancelamento é quando eu faço justiça com as minhas próprias mãos eu não sou juiz mas ele mereceu apenas será vida por vida isso aqui não é leitura do Alcorão do Islã isso aqui é leitura da Bíblia Gênesis do 21 de 23 a 25 apenas será vida por vida olho por olho dente por dente mão por mão pé por pé queimadura por queimadura ferida por ferida contusão por contusão de que você me chamou mesmo? de jumento vai lá o seu gado do que você me chamou? de pão com mortadela a você um coxinha do que você me chamou aqui? então as pessoas vão apelando e devolvendo o mal com o mal essa lei bíblica é conhecida hoje pelos juristas pelos magistrados como lei de talião não é uma lei de vingança olho por olho dente por dente ou bateu levou ou como dizia mamãe é dando que se recebe não essa era uma lei que limitava a vingança alguém foi lá e te deu um soco no olho naquele tempo em que não havia os mecanismos de defesa não havia polícia delegacia não havia ministério público não havia delegacia de mulheres a delegacia a vara da infância da juventude naquele tempo que as leis não estavam estabelecidas alguém vai te atropelar alguém vai passar por cima do seu direito então você reaja e alguém deu um soco no teu olho você vai lá dar um soco nele só que você não pode quebrar nem mais um dente é um dente só é dente por dente ele quebrou um dente de mim então eu posso ir lá e quebrar um dente dele mas é só um dente você não pode quebrar dois alguém foi lá e deu um soco no teu olho você vai lá e dá um soco no olho dele mas você não pode quebrar nem mais uma unha dele então essa lei era uma lei que diga limitava essa lei é reinterpretada por Jesus quando ele diz ouviste o que foi dito em Mateus capítulo 5 olho porém olho dente por dente eu porém vos digo amai os vossos inimigos ele traz outra mensagem ele reinterpreta essa justiça essa justiça que era feita com as próprias mãos o boicote social sabe quando alguém risca você da vida bem-aventurados serão vocês essa palavra bem-aventurados significa felizes é isso que significa bem-aventurados felizes fique alegre bem-aventurados serão vocês quando os quando os odiarem os expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do filho do homem porque você é crente e porque você tem uma posição que no teu ver na tua maneira de enxergar ela não é compatível com algumas dessas políticas que vão devagarinho se infiltrando dentro da igreja porque isso acontece de um psicólogo famoso que ele diz o seguinte ele conta que quando o progressismo o liberalismo e a iniquidade avançam existe uma maneira de se fazer isso alguém levanta e fala o seguinte olha a partir de hoje eu quero uma lei que promova que dê acesso que retire aqueles crimes aonde existe o abuso sexual de menores chama-se pedofilia vamos criar uma lei que a pedofilia não é crime aí a igreja se levanta os conservadores os tradicionalistas os puritanos os moralistas se levantam não pedofilia não tudo bem você pode fazer casamento de gente com bicho sexo sexo com animal pode fazer você pode fazer sexo do jeito que quiser homem com homem homem com mulher homem com duas mulheres mulher com dois homens você pode casar com a tua mãe com a tua avó agora com criança não ou seja eles pegam aquela barreira e jogam um pouquinho mais pra frente e a igreja vai sendo subjugada ah pastor não posso falar mais nada porque é lei eu não posso mais dizer que aborto é aborto porque a lei diz que com 24 semanas eu posso matar uma criança quando você se posiciona contra isso você é boicotado você é eliminado você é chamado sabe de que você é chamado é aquele exaltado extremista você é um extremo quando você não combina com as posições filosóficas você é o que gente vale pra mim acontece dos dois lados você está ouvindo essa mensagem está falando assim ah o fulano devia estar aqui aquele direitista aquele esquerdista aquele bolsominion aquele ele tinha que está aqui querido você está cego ainda está acontecendo dentro da igreja está acontecendo dentro das famílias todo mundo tem lado eu estou falando sobre outra coisa eu estou tratando de gente que está sendo riscada que está sendo morta gente é um ataque que você sofre a tua reputação que você crê de um jeito diferente o ser humano consegue domar toda espécie de animal já viram elefantes domados já viu leão domar tigre já viu tigre já vi fui no circo de solete tinha um tigre domado falei não ele vai engolir o domador nada o tigre vira um gatinho o domador pega um banquinho um chicote faz os barulhos ameaça o tigre daquele tamanhão com aquele tigre de bengala aquele que tem uns dentes assim que se ele abre assim ele mastiga dois de uma vez só todo tipo de animal domado você pega ele tem um pescador vai para o mar aí tem aquele merle enorme ele coloca a linha certa ele vai com o barco certo ele toma ele pesca aquele aquele atum todo tipo de animal pode ser domado toda fera ave réptil peixe mas ninguém consegue domar a língua ela é incontrolável e perversa só que hoje você não grava mais aliás o cara que fica gravando para você ouvir um chato tem aqueles irmãos que não gostam de escrever aí grava o pastor é um minutinho só ele grava um minuto dois minutos três minutos quatro minutos quinze minutos não é isso? aí você vai lendo aos poucos ou então ainda bem que o whatsapp botou assim né vezes um vezes um e meio vezes dois tem gente que é tão lenta para falar que você bota no dois e parece que ele é lento ainda gente só eu que vejo isso eu tenho um pastor amigo meu de uma PIB lá do até eu falava da PIB do Piauí lá de Teresinha ele fala assim comigo eu já estou ligando ó eu ligo o play tá no dois então pastor são pessoas são pessoas que não usam mais a língua e aí vão ferindo assim ó com os memes engraçadinhos aliás provérbio diz que é na brincadeira que a gente fala a verdade é só uma brincadeirinha pastor ele é meu amigo ele não vai levar a sério mas aí você tá o que? você tá cutucando ele você tá espetando ele uma vez duas vezes três vezes vocês conhecem a piada do boi manso? conhece a piada do boi manso? todo mundo conhece? não? quem conhece a piada do boi manso? ninguém? ah então vou contar sujeito tava passando na rua e o apelido dele era boi manso mas ele é insuportável aí ele chega um dia entra na padaria aí o moço do caixa e aí boi manso? o boi manso com raiva pega a arma e pá dá um tiro no moço do caixa mata o caixa e aí é preso vai a julgamento e no dia do julgamento o juiz diz ao advogado de defesa as suas considerações as suas considerações finais o advogado de defesa fala o seguinte excelentíssimo senhor meritíssimo excelentíssimos senhores membros do júri excelentíssimos senhores e senhoras aqui presentes nesse tribunal ele fala de novo excelentíssimo senhor meritíssimo excelentíssimos senhores membros desse júri excelentíssimos senhores presentes nesse tribunal excelentíssimo senhor meritíssimo senhor para com isso você está vendo gente eu estou chamando o senhor de excelentíssimo senhor meritíssimo eu chamei o senhor três vezes e o senhor se irritou agora imagina te chamar de boi manso a vida inteira isso vai irritando a língua é indomável a língua fere você se sente excluído você se sente mandado embora o que eu queria trazer de volta a todo mundo estou louco para essa eleição passar louco pensa assim chega insuportável porque faz com que as pessoas que você não gosta se tornem invisíveis como Jesus Jesus ele era contrário àquela religião política vocês aprenderam semana passada nós falamos sobre os nicolaitas sobre os herodianos sobre os herodianos sobre os fariseus sobre os mestres da lei sobre os escribas e como eles manipulavam o povo Jesus chega lá quebrando essa bandeira idólatra da religião judaica que era ligada ou desligada da política herodiana judaica romana foi desprezado e rejeitado sabe por quê? ele era contrário homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo é Jesus Jesus foi cancelado meu chapa demos as costas para ele e desviamos o olhar ele foi desprezado não nos importa é isso mesmo é o quê? Bolsominio tem que morrer não é assim gente? quem já viu isso? quem já viu? petista bom é petista morto quem já ouviu isso gente? eu tô mentindo aqui gente gente isso é coisa de crente gente é gente só que isso passa no coração da gente não passa? passa ou não passa gente? Oi gente um rápido intervalo você que ainda não é membro seja membro do canal para nos abençoar dá um like compartilha e se você quer crescer em libertação em batalha espiritual vai lá na nossa loja www.institutoexo.com os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha Deus te abençoe como é que ele pode votar nesse cara? como é que ela pode votar nesse sujeito? como? olha para o passado olha para o governo que ele fez olha para a vergonha olha para a maldade não é assim? depende da cultura que você vive depende da bolha que você está alguns irmãos fizeram assim na tua bolha vota aqui A e B é a bolha é o lugar são as pessoas que fazem parte da tua casa do teu contexto social do teu trabalho da tua universidade da maneira como você foi ensinado se for o contrário vira o invisível crentes que hoje estão assassinando crentes quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo eu odeio e fica aquele murmurinho aquele burburinho pelas costas e você vai vir com que camisa hoje? você vai vir com que roupa hoje? eu vou botar uma camisa para botar eu vou botar mas isso não pode agredir você Paulo diz é pecado comer carne gente? é pecado? não é pecado aliás Jesus comeu um cordeiro o judeu celebrava a Páscoa com um cordeiro mas tem gente que acha que comer carne é pecado 1 Coríntios capítulo 10 aí o que que Paulo fala? nossa aquela carne ela é sacrificada aos ídolos e depois ia para o açougue ela é vendida no açougue de Éfeso de Corinto de Mileto de Listra e aí o povo crente fazia o que? eu vou comprar carne no açougue que foi sacrificado ao ídolo e Paulo diz olha o ídolo nada é o que é sacrificado ao ídolo nada é mas se o teu irmão se escandaliza não coma carne por quê? porque a lei da liberdade é muito menor do que a lei do amor eu posso fazer tudo nem tudo me convém eu posso fazer qualquer coisa gente eu sou livre mas eu não vou praticar aquilo que vai me escravizar vocês estão entendendo isso gente essa é a lei do amor e não a lei do assassinato eu bloqueei ele na minha vida eu cancelei sexto mandamento verso 13 de êxodo capítulo 20 diz não matarás pra mim ele morreu pastor você já disse isso? pra mim ele não existe mais você já fez isso com alguém? já bloqueou alguém? já proibiu o acesso daquele? eu já bloqueei aqui ó no youtube você tá pregando aí tem um sujeito normal nós passamos de 50 mil é é inscritos o meu canal tem 260 mil aí bota o engraçadinho assim ó com link pra ver pornografia com link pra entrar no site dele pra cair em golpe eu vou lá e pfff eu bloqueio você já fez isso então o que que tá acontecendo agora? tem gente que não aguenta mais ouvir a voz um do outro e aí os espaços ficam proibidos eu não vou mais naquele shopping lá porque aquele shopping eu vou encontrar com aquela pessoa ela não me traz boa lembrança não pra mim ela morreu essa música não você sabe? você tem a música com o teu amor? você tem? tem eu tenho a música do dia que eu entrei pra casar com a minha esposa eu tenho dela você vai achar que ela é velha mas é a minha música com ela toca ela fala assim olha a nossa música é ou não é gente? só que aí aquele moço que te prometeu e te jurou amor eterno ó saiu com outra aí aquela música se torna o que? dor o que que eu faço? eu bloqueio eu vou quebrar aqui ó os discos do Roberto Carlos gente na geração passada aconteceu muito disso teve muito disco do Roberto Carlos que foi quebrado aquelas cantigas de amor por quê? porque ele me lembra daquelas músicas românticas que eu via que eu ouvia com ele entenderam isso gente quando a gente fala não matarás eu quero trazer não matarás pra dentro da nossa vida pra dentro da nossa história e tem gente eu perguntei pro doutor Fabiano o que que é assassinato em primeiro grau? é quando você mata com vontade assassinato em segundo grau você não armou uma emboscada foi tipo assim fiquei nervosinho e foi sem querer o assassinato em terceiro grau foi sem querer mesmo poxa pastor eu tava dando uma ré e atropelei ele nem vi tava de noite chovendo tinha insufilme no carro a visibilidade tava baixa tinha uma neblina eu não consegui ver pastor agora tem gente matando de propósito e é incrível gente como é que o coração do ser humano tá inflamado por causa de pessoas que vão ficar quatro anos no poder e vão embora alguém aqui é fã de doutorio Vargas levanta a mão sabe por que não? esse cara já morreu ninguém pegou esse cara vivo alguém aqui de verdade viveu viveu o período do governo militar? quem ele viveu? um, dois, três uma meia doze doze eu não tenho nenhuma lembrança triste daquele governo não só que a gente vive com uma geração que faz uma leitura diferente da minha quem aqui viveu no governo do Fernando Henrique do Collor do Itamar Franco do Lula é isso aí que você tem é a única moeda de comparação então você vai se apaixonar por um mas tem gente que se odeia você nem sabe o que foi você tem a notícia de quem? de uma imprensa de um artista que nem viveu naquele tempo do Getúlio Vargas que nem viveu no tempo da velha república ou da república nova e os ícones vão sendo levantados e a gente passa a adorar esses ícones não, porque eu li a história dele mas quando você vai interpretar quem escreve livro de história é quem vence gente você não acreditou aí durante toda a tua infância que Pedro Álvares Cabral se desviou da rota das índias você acreditou nisso? pra chegar no Brasil? você acreditou ou não acreditou? isso é mentira gente mas dependendo de quem conta pra você a história você vai dizer aquele que está contra mim aquele que não é por mim é contra mim a vida infernizada vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento mas eu lhes digo olha como é que Jesus vai subir o sarrafo aqui mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento também qualquer que disser a seu irmão raca ou raca que quer dizer maldito essa expressão raca quer dizer maldito será levado ao tribunal e qualquer que disser louco corre o risco de ir pro fogo do inferno Jesus está trazendo pra gente o não matarás das nossas relações mais amiúdes mais domésticas mais de perto é o pai com a mamãe marido com a esposa é o filho é com o tio é o irmão da célula gente eu fiquei preocupado porque a gente ministra a palavra de Deus eu tenho todo o cuidado aqui pra dar uma overdose de bíblia na igreja o que Borretino não pode reclamar é o seguinte é uma igreja ausente da revelação profética da palavra de Deus isso não é verdade aqui eu saí em dúvida olha a gente vai esgotar a bíblia é desgotável mas a gente vai tentar esgotar o assunto num mês no outro mês no outro mês nós pregamos em janeiro e fevereiro sobre esperança nós pregamos em março e abril sobre serviço fizemos a feira de ministérios nós pregamos em maio em junho só sobre famílias nós pregamos junho julho e agosto só só sobre fidelidade e nós entramos no mês de agosto falando também sobre células de setembro falamos assim pastor para um pouquinho que as células estão crescendo demais temos que multiplicar a igreja ela não sai ignorante daqui você só sai se você quiser se você pegar o teu sentimento e embrulhar numa verdade que é divorciada com a bíblia a bíblia está deixando claro que o não matar ele vai muito além de você puxar um gatilho existe na bíblia existe na bíblia o juiz ele interpreta o crime a bíblia diz não matarás essa palavra significa não assassinarás essa mesma palavra que é dita no capítulo 20 Deus fala no capítulo 21 Josué pega a espada e acaba com a raça dos idólatros leia a bíblia leia a bíblia a bíblia ela sugere a legítima defesa a bíblia eu fui oficial da força armada das forças armadas e eu me lembro de um gaiato você está sendo vai para o concílio ele perguntou assim pastor quer dizer que você é o que? não é porque eu não lembro acho que era capitão se você for para a guerra o que você vai fazer? eu vou fazer meu trabalho vou fazer meu trabalho vou defender meu país é para isso que existem forças armadas para defender o capítulo 1 da constituição diz que o Brasil não faz guerra para a expansão só faz guerra para a defesa eu vou defender o meu país Davi era o homem segundo o coração de Deus sim ou não? sim ou não gente? mas ele matou uns 10 milhares e Deus chegou para ele e falou assim vem cá Davi vamos conversar porque você matou Golias ou você acha que aquilo ali o que era? uma metáfora ele matou Golias só que no dia que ele matou o vizinho para esconder aquela noitada que ele teve com a mulher do vizinho aí Deus falou vem cá Davi tu fez o que era mal aos olhos do Senhor e a espada jamais sairá da tua casa existe pai a maneira como você se a gente fala de crime doloso e crime culposo tem aquele crime que o sujeito vai lá atirar a arma eu matei matei querendo matar e ele morreu com a minha vontade eu matei porque eu quis agora o crime culposo você não tem intenção e até as reações são diferentes oh ele matou puxa ele matou foi sem querer vocês lembram há uns anos atrás irmão Carlos Franco vai lembrar disso um sujeito dentro do estacionamento do prédio que em Curitiba deu uma réia e atropelou uma criança quem se lembra dessa notícia foi triste não foi triste você fica triste pela notícia da morte da criança e você fica triste pela notícia de que o motorista ele amava a criança o meu irmão ele trabalha nas rodovias o mais velho ele fala a pior coisa que tem quando tem um acidente o motorista que é o pai sai vivo e o filho a esposa o parente fica no carro e fica morto houve uma morte mas não houve intenção o problema o problema é que hoje as pessoas estão matando com intenção essa é a questão e não existe recompensa nesse ódio vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo odeie o seu inimigo odeie o meu inimigo mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos do pai que está nos céus se vocês amarem aqueles que amam que recompensam receberão até os bolsominios amam o Bolsonaro vocês estão entendendo até os publicanos os traficantes também amam os assassinos tem os seus amores os petidos se você só ama quem é Bolsonaro você faz demais se você ama só quem é petista o que você está fazendo de mais que recompensa você vai ter eu preciso traduzir melhor eu preciso desenhar para vocês eu preciso desenhar você gente não há recompensa em você amar somente quem está do teu lado não há recompensa em você amar somente quem pensa como você não há recompensa quando você tem um time você segrega todo mundo e fala nós vamos para o céu e o resto vai para o inferno gente, Senhor de Deus eu quero encerrar para a gente celebrar a ceia Billy Graham foi convidado ele não foi Billy Graham não foi Billy Graham é um pastor famoso nos Estados Unidos você sabe que nos Estados Unidos o presidente tem uma manhã de café e oração com os pastores quem sabe disso todos eles todos eles até Kennedy que não era de corte evangélico ele tinha uma oração com os pastores toda semana ou todo mês e um dia os senadores a turma do Capitólio o presidente americano estava reunido e chamaram um pastor para dar uma palavra os Estados Unidos estava naquele momento envolvido na primeira guerra da tempestade no deserto quem lembra disso isso era 1990 ou 91 o governo americano encabeçava uma aliança de guerra para libertar o Kuwait da invasão do Iraque e os soldados americanos os navios de guerra os porta-aviões os caças os mísseis Tomahawk naquele tempo os mísseis de alta precisão de terceira geração mísseis cirúrgicos estavam preparados para a guerra então todo mundo discursou os senadores discursaram os deputados discursaram os governadores discursaram o juiz da Suprema Corte americana discursou o presidente discursou aí falaram para o pastor assim pastor vem cá é o seguinte sobrou para o senhor dois minutos nós vamos encerrar gente eu nunca mais vou esquecer o que esse pastor fez ele subiu e falou a América está em guerra e precisamos de Deus aí o povo aleluiou um bom discurso inflama a plateia é Deus está conosco Deus salve a América e ele perguntou quantos estão aqui orando pela América e pelos americanos nessa guerra gente todo mundo levantou e aplaudiu de pé ele fez uma segunda pergunta e quantos aqui estão orando pelos iraquianos ninguém se levantou ele encerrou dizendo vejo que vocês são mais americanos do que cristãos cuidado para você não ser mais petista do que cristão cuidado para que você não seja mais bolsonarista do que cristão hoje alguém alguém vai terminar o dia feliz hoje alguém vai terminar o dia triste hoje alguém ao final sai hoje a eleição sai hoje sete da noite oito da noite a gente já vai saber alguém vai terminar aliviado graças a Deus esse governo continua alguém vai terminar aliviado graças a Deus o outro governo voltou agora o que a gente vai fazer com a igreja gente como igreja a gente vai se morder a gente vai se machucar a gente vai continuar se odiando a gente vai continuar se cancelando é bom a gente ter ceia hoje sabe pra que pra gente tocar cálice trocar cálice e pedir perdão é bom ter ceia sabe pra que pra gente pedir perdão é pra isso que existe a ceia a ceia é restauradora é como o perdão o perdão tira do meu coração a dor que eu sinto por você ter me ferido mas eu também tiro de você o peso da culpa por ter me agredido e vice-versa quem entendeu aqui gente ó nós vamos pro céu hein gente o nosso reino tá lá em cima tá aqui embaixo não a gente vai ter sim que tomar decisões cívicas a gente mora aqui mas eu quero que você pense sempre assim ó meu lugar é no céu eu quero muito que você convide pode ser adversário político pode ser apolítico pode ser gente que vota em branco que vota nulo mas eu quero muito convidar você pra que todos estejam aqui é aqui que o povo de Deus se reúne eu quero que você fique em pé em nome de Jesus enquanto a gente celebra o louvor ninguém pode parar a igreja do Senhor eu gostaria que você cantasse de novo depois você pode cantar outra eu gosto muito de louvor eu pedi pra tocar esse louvor eu quero convidar os diáconos pra tomarem posição você durante o louvor você vai pegar o cálice tem um pãozinho dentro do cálice você já pode abrir mas ninguém vai tomar amém gente ninguém vai tomar então tá bom vamos adorar ao Senhor amém aqui na nossa igreja todos são convidados a participar da ceia todos já pegaram os elementos alguém que está faltando alguém que não pegou a gente esse é o lugar da gente celebrar a ceia não é da gente não celebrar não a gente sai daqui culpado a gente sai daqui livre e perdoado amém você não pegou a ceia pegue a ceia por favor em nome de Jesus Maurício coloca o texto por favor 1 Coríntios 11 23 eu quero ler com vocês e diz assim pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse e este é o cálice é a nova aliança do meu sangue façam isto sempre que beberem em memória de mim porque sempre que comeres desse pão e beberes desse cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha amém gente o que nós estamos esperando gente o reino de Deus nós estamos esperando a vida do Messias nós estamos esperando a volta do Cordeiro Jesus vai dizer em João capítulo 14 eu vou mas eu volto eu vou preparar um lugar para vocês lá no reino dos céus haverá um só governo não será um governo democrático não gente a democracia fica aqui lá será um governo de justiça um governo do rei nós estamos orando para isso para que venha sobre nós o reino dos céus eu quero que você aproveite esse tempo agora para você faz o seguinte fecha os teus olhos lembra aí quem foi que te feriu quem foi que te magoou quem foi que de alguma maneira te machucou mas eu também quero que você se lembre de quem você machucou de quem você traiu de quem você enganou se lembra aí das vezes que foi você que começou a confusão agora eu quero que você olhe para esse seu cálice o castigo que traz a paz estava sobre o homem que derramou o sangue por nós estava sobre Jesus você entende isso? se você hoje sai daqui perdoado tem uma razão e a razão é Jesus Cristo quero convidar você a trocar o teu cálice com quem está do seu lado segura o pão mas troca o seu cálice agora em nome de Jesus e quando você trocar o cálice olha para ele sim fala assim você me perdoa olha para quem está do seu lado você me perdoa você pode olhar para trás olha para trás olha para frente também se todo mundo olhar para trás ninguém vai se ver fala assim fala assim para ele assim se eu se eu te ferir você me perdoa se alguma coisa eu fiz contra você você me perdoa pergunta assim podemos andar juntos o inferno não pode parar a igreja os leões a política de Roma não parou a igreja os césares jogaram os cristãos dentro do coliseu o coliseu não parou a igreja nenhum governo que se estabeleça vai parar a igreja do Senhor nada vai parar a igreja do Senhor pai querido nós olhamos para esse cálice e bebemos o cálice da nova aliança celebramos juntos o partido do pão celebramos juntos o partido do cálice e bebemos esperando o teu governo maranata Deus vem Senhor vem logo Senhor você pode comer do pão e depois beber do cálice esse corpo foi partido por sua causa e há muito amor nisso tudo aqui pai querido quero fazer algo que a gente não faz desde a pandemia desde antes coloca o seu cálice sobre o banco pode colocar a gente pode dar as mãos hoje podemos fazer isso dá a mão quanto tempo a gente não faz isso né gente quanto tempo a gente não faz isso pai querido somos um povo teu nós testemunhamos a nossa fé agora nesse momento celebrando a aliança de um novo pacto com o Senhor eu abençoo o bom retiro eu abençoo a igreja do Senhor eu abençoo pai homens e mulheres que exercem cidadania mas que são cidadãos dos céus eu abençoo a história dessa igreja eu abençoo o futuro dessa igreja eu trago em nome de Jesus pela fé o teu poder sobre esse povo poder restaurador a cura do perdão ou pelo perdão não deixa ninguém sair daqui magoado machucado ferido ou culpado não deixa que a amargura pai tome conta do nosso coração nós continuaremos sendo santos no meio desse povo nós continuaremos sendo a coluna da justiça nesse local nessa terra que sondeu aos homens nós em nome de Jesus nós declaramos a tua bênção pai sobre todo esse povo que te ama sobre esse país sobre cada uma dessas vidas em nome de Jesus amém 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 que o amor de Deus o nosso pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida bom na paz Deus abençoe um excelente domingo até a noite amém 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 Obrigado.